A fístula obstétrica foi o tema da palestra realizada no passado sábado pela Coordenação da Saúde do Zika e a Obra Feminina da IEPA. Petra Jebsen, enfermeira obstétrica e palestrante na ocasião, apontou fatores como o acesso aos cuidados obstétricos, aos partos prolongados e sem assistência médica e em péssimas condições, à violação sexual, à desnutrição da mulher grávida, como causas ligadas à ocorrência da fístula obstétrica. As causas principais são parto demorado ou parto obstruído. Simplesmente o bebê não está conseguindo sair e isso acontece mais, É 50% com meninas que são precoces, grávidas, por exemplo, adolescentes, ou quando primeiro parto, né? Então, eles assim, gravidas precoces, ou quando são mulheres que são de baixa altura, menos de 1,50m. Quando uma mulher é pequena, baixa altura, ou quando uma menina ainda é muito jovem, muitas vezes as ancas também ainda não se desenvolveram bem, ou são mesmo mais estreitos, assim a passagem para o bebê é pequena e o bebê não está conseguindo sair. A maioria das bebês morre e depois a mulher fica com dano lá dentro, vamos dizer, eu não sei se eu posso dizer, mas é mesmo lá na bexiga, fica estragada por causa da cabeça que estava a tentar sair e aí a urina não sai mais na via normal, mas sai via vagina. Então, essas mulheres perdem urina ou fezes via daqueles buracos. A consulta pré-natal é muito importante e o enfermeiro deveria reconhecer os riscos de pacientes e deveria encomendar eles a ir perto de um hospital. A prevenção é mesmo a mulher grávida, quando o tempo de parto fica perto de um hospital, onde você pode dar parto, se é necessário, uma coisa vai errado ou não corre bem, você pode fazer, elas podem fazer cesariana para salvar o bebê e a mãe não fica com dano. A busca por cuidados médicos durante a gestação, a realização de ecografias, consultas pré-natais, a alimentação saudável, são algumas medidas para prevenir e combater a fístula obstétrica. A fístula obstétrica tem tratamento, tem cura e o melhor é a prevenção. Quanto mais falarmos sobre a fístula obstétrica, mais informadas as mulheres estarão antes do parto para prevenir o mesmo. Quando estiverem com uma gravidez de risco, ou uma filha que é menor de idade, um parto prematuro, devem procurar sempre os hospitais, procurar os profissionais de saúde para ter um melhor tratamento e evitar que o mesmo venha a acontecer. Ajudar as mulheres a não mesmo pensar em fazer um parto em casa, a não se arriscar, procurar saber da saúde, de gestação, só já quase até o bebê, mas começar do princípio, de maneira que possa saber se ela pode ter um parto normal, porque isso já pode se anteceder. Então, estar informada, estar informada. Isto é a base de como evitar esses partos difíceis que depois deixam um dano grande. Normalmente as crianças, os bebês morrem e as mães ficam com essa sequela horrível. E não é isso que nós queremos, por isso estamos mesmo a lutar fortemente na prevenção. Berta Xipita Calulu, coordenadora da saúde do SICA, disse na ocasião que o principal objetivo destas atividades passa em sensibilizar as mulheres sobre vários temas ligados à saúde. Esteve na base a sensibilização e fazer as mulheres conhecerem aquelas situações que muitas das vezes são adormecidas, são tidas como negligenciadas, que pouca gente ainda fala. Então, nesta senda, o gabinete de sua excelência, a senhora secretária-geral, teve o contato com esta organização, especificamente com a nossa palestrante, que é a irmã Petra, a doutora Petra, que é holandesa. Então, baixou-se a atividade para o departamento da saúde, que está vocacionada para levar a cabo essas atividades de sensibilização às igrejas, às membros do SICA, e não só olhando para a questão de que a saúde não tem um grupo-alvo específico, somos todos nós, até porque o bebê ou o feto no ventre já é nosso grupo-alvo, porque precisa de consultas pré-natais, e uma mãe no estado de gestação também precisa cuidar-se. Especificamente nesta base, o SICA tem a missão de sensibilizar as comunidades, não só as igrejas-membros, não só os cristãos, mas a sociedade no geral, e isso faz parte da nossa missão também. A diretora nacional da obra feminina da IEBA, Diaconisa Guilhermina Abílio, destacou a importância da atividade no seio da igreja, e principalmente para as mulheres, tendo na ocasião anunciado para breve a realização de mais atividades do gênero. Esta palestra, para nós, foi benéfico mesmo, porque a doutora Petra explicou muito bem sobre o parto de uma mulher. Nós também já fizemos o parto, não é? Mas há outras coisas, nós não demos conta. Cada mamã que estava aqui conosco aprendeu, porque foi muito benéfico na nossa parte. Soubemos que as mamãs não apareceram em massa, mas soubemos que entre nós, estivemos aqui, aprendemos. Mas também não terminamos aqui, e estamos a pensar no mês de fevereiro, a doutora vai continuar mais essa palestra. Vamos aprender sempre, porque posso falar que é o nosso tempo, nós estamos aqui na obra feminina, a mulher é jovem, a mulher também é mamã, a mulher também é idosa. Quando esse apelo, nós todos podemos participar. Esse conselho que eu queria deixar nas minhas queridas mulheres ou mamães da obra feminina. A fístula obstétrica é um problema de saúde pública que afeta as mulheres. É uma lesão grave e trágica entre o canal vaginal e a bexiga e que ocorre durante o serviço de parto. Segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, em Angola estima-se que perto de 20 mil mulheres são afetadas pela fístula obstétrica. A busca por cuidados médicos durante a gestação, a realização de ecografias, consultas pré-natais, a alimentação saudável, são algumas medidas para prevenir e combater a fístula obstétrica. A palestra foi realizada na Igreja Local da Ieba do primeiro centenário da fé.